Olá a todos, bem-vindos ao vídeo ScreenQuest de apoio à resolução da ficha número 1 do módulo relacionado com a folha de cálculo. Neste caso em particular, vamos realizar uma ficha de trabalho no Microsoft Excel. O ponto número 1 pede-nos então para escrevermos a palavra nome na célula B5. A célula B5 é identificada facilmente por estar na coluna B e na linha 5. Morada escrevemos na célula C5 e país de destino escrevemos na D5. Pede ainda o ponto 4 para escrevermos os seguintes nomes a iniciar na célula B6. Enquanto o ponto 5 dá-nos a indicação que devemos escrever as ruas respectivas. Música 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 E no ponto 6 o país de destino. Chegando ao ponto número 7, é-nos solicitado para definirmos a largura da coluna B. Selecionamos então a coluna B, botão direito do rato, largura da coluna e damos a indicação 22. No ponto número 8, pede-nos para redimensionarmos automaticamente as colunas C e D. Para tal, selecionamos a coluna C, damos um duplo clique aqui na linha do lado direito e a D, efetuámos o mesmo processo de duplo clique nesta linha. Já o ponto número 9, solicitamos para definirmos a altura das linhas 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Selecionamos as linhas, botão direito do rato, altura da linha e mudamos o valor para 30. Pede-nos por último a ficha para alterarmos o nome da folha atual para ficha 1. Duplo clique neste separador, ficha 1. Damos Enter e terminamos o nosso exercício, falta só gravar, fecheiro, guardar como neste PC e guardamos no respectivo local, no caso dos nossos alunos, guardam na sua área pessoal. Damos Enter e terminamos o nosso exercício, falta só gravar, fecheiro, guardam na sua área pessoal. Tentãointo Então, eu vou fazer, agora, vamos ver agora, vamos ver agora.